Tocou para o Pedrinho, sai o cruzamento, lá para a grande área, sai Lucão, deu um soco, olha a sobra, Claudinho por cobertura, gol louco! Gol do Corinthians! Claudinho com a número 26! Ele foi muito ágil, percebeu que o Lucão tinha saído e não tinha dado tempo de voltar. E aí ele deu um tapa na bola por cobertura para marcar um lindo gol aqui na Arena Corinthians! Marca de 19 minutos, Claudinho empata o jogo! Um a um, Belete, Belete, que pintura de gol!